Oi, amigo, espera aí. Conor McKnight, meu ex-parceiro no combate ao crime. Não esperava te encontrar na reunião. Meu horário na Riffside Tech é braveira, mas eu não perderia isso por nada. O que você tem feito? Eu tô tentando abrir uma escola de futebol pra crianças, sabe? Pra que tenha um lugar seguro pra ir depois das aulas. Mas é muito difícil conseguir a grana. Que bacana, parabéns. Você acha que a Kira vem? Duvido. Ela foi pra Nova York atrás de um contrato com uma gravadora. Buscando é a palavra certa. Kira! Oi! E aí? Quando vamos ouvir seu primeiro sucesso? Ah, eu já tô por aí, pelas rádios, cantando um jingle. Podemos? Claro que sim. Bem-vindos ao futuro. Agora vocês vão me ajudar a destruir o planeta. Vamos sair daqui! Isso é muito estranho. Um leitor de energia, trubiano? Não, um leitor de energia Ranger. Temos intensos pulsos de energia Ranger no centro da cidade. Mas eu não enviei os Rangers. Pensei que estivessem aqui na base. O que que tá pegando, comandante? Limitando o pulso de energia. Entendido. Que leitor de energia, senhor? Estou detectando pulsos de energia no centro da cidade. Mas não está no centro. Bom, eu não tô no centro. Eu acho que não. Não olhem pra mim. Eu tô aqui. Então só pode ser o esquadrão. Eles voltaram. Rápido! Por aqui! Alguém sabe quem são essas coisas? Não são tiranadrones, mas com certeza são tão monstruosos quanto. Uma sugestão pra sairmos dessa. Estou tentando descobrir como entramos. Justiça perguntando ajuda os seus Estados Unidos com homens! Ah! 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 Hal! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.